Galera, o rato da Granny ficou gigante, ele tá vindo me pegar Olha isso, olha isso galera, cadê ele? Sumiu Aqui, aqui, gente ele tá muito grande, olha isso galera O rato da Granny ficou gigante, olha isso, o rato da Granny tá enorme Meu Deus, dá pra cavalgar no... O rato da Granny virou um cavalo cara, olha isso, olha isso galera Que coisa mais doida, tô falando pra vocês que esse modpack do Ari é muito top É muito top, olha isso cara, olha aquele ali comendo, olha que coisa mais fofa Olha que coisa mais fofa Agora, será que se a gente diminuir eles, eles vão cair? Olá galera, aqui é a Rey, eu vim fazer mais um game Assustador Pra vocês, meu povo, ovo Gente, primeira coisa que eu vou fazer aqui, peraí É vir aqui e colocar o Godmode On Porque hoje a gente veio mostrar Mais uma vez, mais uma vez não né, porque isso vai ser novo Mas a gente veio usar o modpack do Arim Max Porque o que a gente vai fazer hoje? A gente tem tanta coisa, tanta coisa Deixa eu primeiro fazer o que eu sempre gosto de fazer Vem Granny Vou chamar a Granny pra cá Porque a gente vai colocar ela pra voar, beleza? Gente, eu adoro fazer isso É sempre no início eu faço isso, galera Deixa eu lembrar aqui, ó Peraí, aonde é que a gente... Ó, a Granny tá aqui, certo? Deixa eu baixar um pouco, que tá um pouco alto Daí eu vou... Peraí, como é que eu faço pra voltar? Que eu quero colocar a Granny pra voar A gente vem aqui, hein? E tem gravidade, ok? Olha só, se prepara galera Se prepara, olha isso Vocês viram a Granny voando? A gente simplesmente colocou ela pra ir embora Pra todo eterno sempre Mas agora Hoje eu vim trazer uma coisa muito doida aqui Eu vou colocar agora aqui O menu, cadê? Dos inimigos Então a gente vai procurar aqui É muita coisa que dá pra fazer Achei aqui, o rato Tá, era isso que eu queria Clonar o rato Cadê? Cadê? Rato Ué gente, cadê o rato? Remove herwet, clone herwet Eu vou aumentar os ratos Então vamos ver se a gente acha algum rato por aqui, beleza? Porque eu coloquei Tamanhos gigantes A gente tá no modo pesadelo Então Ó, vamos ver se a gente acha O rato Que eu coloquei ele em tamanho gigante Será que não vai funcionar? Cadê? Vou colocar ele maior ainda Pra ver se de repente ele aparece aqui, galera Ih, gente Rato, rato Cadê vocês? Que eu não tô vendo Ai, será que é no esgoto? Porque, ó, gente É mod do 1.8 Aqui, ó Meu Deus do céu Calma Tá grande demais Vamos ver Vamos ver de mais perto Pera Diminui um pouco Parece que eles estão aqui em cima Eu tô curiosa E eu quero ver se a gente acha esse rato Ó, 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 ó Cadê? Ratinho? Ratinho? Normalmente eles ficam aqui na escada, né? Ratinho? Cadê tu? Gente, a gente tinha visto E tava enorme E a gente viu as patinhas pelo teto Mas agora eu não tô vendo mais eles O que que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar clonar Vários Ó, eu tô pondo Ó, aqui Aqui, gente Olha isso Deixa eu diminuir um pouco Mas onde eles foram parar? Eles estão desse lado daqui Olha isso Olha isso Olha isso Galera Olha o tamanho Desse rato No modo pesadelo Eu vou diminuir um pouco Ele tá muito grande, coitado Vem cá Deixa eu ver O que que a gente vai encontrar aqui Galera O rato da Granny ficou gigante Ele tá vindo me pegar Olha isso Olha isso, galera Cadê ele? Sumiu Aqui, aqui Gente, ele tá muito grande Olha isso, galera O rato da Granny ficou gigante Olha isso O rato da Granny tá enorme Meu Deus Dá pra cavalgar O rato da Granny O rato da Granny virou um cavalo O rato da Granny virou um cavalo Meu pai do céu O que que aconteceu com você, ratinho? O que que aconteceu com você, ratinho? Gente, olha isso Passa pra cá Vamos ver se a gente vê ele aqui Ele tá lá em cima Olha o rato da Granny Tá lá em cima Tem vários Gente, o rato da Granny Tá no telhado da casa Olha isso A casa da Granny Tá cheia de ratos gigantes Olha isso Olha isso Galera Que coisa mais doida Tô falando pra vocês Que esse modpack do Ari É muito top É muito top Olha isso, cara Olha aquele ali comendo Olha que coisa mais fofa Olha que coisa mais fofa Agora Será que se a gente diminuir Eles Eles vão cair Lá de cima Deixa eu ver Não Eles continuam lá E a gente pode até Parar os ratos E aí eles vão parar de andar Então assim Deixa eu mostrar mais um pouquinho O que que a gente tem aqui Nesse mesmo mod menu Dois Dois Inimigos A gente tem também Da Granny Ok O que que a gente consegue fazer Com a Granny Eu vou clonar aqui Pra vocês poderem ver Clonei Cadê ela Aqui, ó Tá vendo Aí a gente consegue Congelar Só que Olha lá Tá vendo Eu congelei o clone Daí a gente consegue Também Matar Né Agora que eu já congelei Deixa eu pegar outro clone aqui Clona Olha o rato vindo O rato em cima da Granny Congelada É Dá pra gente aumentar O tamanho Da Granny Também Assim como a gente aumentou Com o rato Tá vendo, galera Gente Muito grande O rato E a mesma coisa A gente consegue fazer Com a Angelina Meu Deus do céu Um monte de Granny Olha que coisa mais doida Eu clonei a Angelina Mas a gente Pra poder ver A gente tem que ir Lá embaixo Vamos voltar Pro início Tá Ó Tem Sky Vamos ver se a gente consegue Ah Não A única forma De mudar O céu da Granny É se a gente deixar No modo Color No modo darker Então o que que eu vou fazer Na próxima vez Hoje não, tá gente Eu vou mudar A cor da Granny A cor do céu da Granny Beleza Que mais que a gente consegue Colocar aqui A gente consegue colocar É Inimir Espião Né A gente consegue espiar a Granny A gente escolhe aqui Como a gente vai Espiar a Granny Tá vendo Várias formas Dá pra gente remover A Granny real Gente é muita coisa Deixa eu tentar Vir aqui Pra gente começar Lá do início Beleza Ó No início A gente tem O God Mod On A gente pode ficar Invisível A gente pode voar Na Granny Eu não vou colocar Pra gente voar Porque senão Eu não consigo voltar Aí a gente tem A opção De É Não ter dano E não ter queda Give shot gun Que isso Ó Me deu a arma Tá vendo Outra coisa Olha isso aqui galera A gente consegue pular Tá vendo a gente pulando Olha que coisa mais doida A gente consegue Aumentar a nossa velocidade Olha lá Viu Olha lá A gente consegue É muita coisa aqui Ficar gigante Na Granny Ai a gente gigante Consegue ver os ratinhos Olha os ratinhos Lá galera Olha que maneiro Os ratinhos Tudo no céu Aí O que que é isso gente Onde eu vim parar Caramba Tô simplesmente Do lado de fora Da garagem O Old Que que é o Old Infinite Disable Frame Os itens Que a gente consegue Spawnar Isso daqui é básico Na maioria dos Modpacks Tem isso É O que mais Que temos aqui Isso aqui a gente Já tava vendo A gente consegue Colocar ou tirar O sangue da tela Também tem muito Modpack Que tem isso Aí a gente tem Menu dos inimigos Ok Vamos ver O que mais Aqui Eita saúde Renata A gente tem Menu do corvo Também Que a gente Conseguiu Colocar o corvo Será que a gente Consegue colocar O corvo Aqui na garagem Eu clonei Vários corvos Mas eu acho Que aqui na garagem Não vai Que a gente Tá do lado De fora Da garagem Tá vendo Ó só Tá como Se a gente Tivesse saindo Da garagem Só que ia a pé E a gente Foi parar Eita Que caí Olha a casa Da Granny Flutuando ali Gente Caímos No espaço Da Granny Galera Simplesmente Caímos No espaço Da Granny Olha isso Estamos Completamente Lascados E perdidos No espaço Da Granny Esse modpack Do Ari É muito top E se vocês Quiserem baixar Ele vai estar Aqui embaixo Na descrição Do game O canal Do Ari A única forma De você baixar É indo No canal Do Ari Do Youtube Beleza Vai estar Aqui na descrição Do game E vocês conseguem Até lá Na próxima vez Eu vou trazer O céu Da Granny Galera Deixa aí Muito like Se inscreve No canal Ativa o sininho E Nos vemos No próximo game Tchau 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 Tchau